O Parque de Exposições José Tavares Pereira e Governador Valadares está movimentado, né? Daqui a pouco, às duas da tarde, tem início a Vaquejada 2023. Segundo a organização, a iniciativa reúne pessoas de vários estados e movimenta a economia local. Aí sim, hein? É, essa aí a vaquejada é coisa boa. Balança a reportagem. 100 mil reais em prêmios. Uma bolada apetitosa disputada entre os corredores da Vaquejada 2023. O Parque de Exposições de Governador Valadares recebe as comitivas para os cinco dias de evento. Vaquejada é uma importância muito grande para Valadares, que é um evento que reúne pessoas de diferentes estados, movimenta todo o comércio de restaurante, os hotéis estão todos cheios aí nessa semana. A gente está recebendo pessoas de todo o Brasil aqui. Minas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, todo o Nordeste em geral, que vêm prestigiar a nossa vaquejada aqui em Valadares. 800 competidores correrão a vaquejada em Governador Valadares. O número expressivo de animais envolvidos são 1.200. Só cavalo? São 500. Esse é o momento importante do evento, que é a equitação, onde o cavaleiro e também o animal conhecem a pista. Como em todo esporte, na vaquejada há regras e detalhes que fazem toda a diferença. O porte físico do atleta, a genética do cavalo, que desde o potro é treinado para ser um campeão. Cada cavalo tem uma genética, né? Isso é igual gente mesmo. Cada um tem uma genética aí. Esse cavalo, por exemplo, é um cavalo bem dócil, manso, manso mesmo. Sempre foi assim. Eu mesmo tenho um menino de 4 anos, o Henry, ele chega aqui, mais tarde vocês vão estar vendo ele aí, ele monta nele, manso, mas manso mesmo, entendeu? E tem uns cavalos que já é mais agitado, entendeu? Uns cavalos com uma genética mais agitada, mas é de cada um. Aí o manejo vai do manejo também da pessoa. O espetáculo cultural atrai outros participantes a cada edição. Há 10 anos, o Wilson entrou para esse universo competitivo. A vaquejada surgiu na minha vida por influência dos meus amigos que já competiam, que já corriam boi. Eu sempre estive envolvido no meio rural, com fazenda, com cavalo, com boi. Aí com os amigos que já competiam, a gente foi tomando gosto, a gente ia admirando. Eu comecei a competir também, já tem 10 anos já que eu pratico vaquejada. A vaquejada hoje se tornou um esporte muito profissional. Então já tem linhagens de raça de cavalo. A maioria dos cavalos são da raça quarta de milho, com linhagens voltadas para a vaquejada. Então já são cavalos já que recebem um treinamento específico para a vaquejada, que já tem uma genética boa para o esporte. Então tem um treinamento especial, desde putra até começar nas fases de competições. A integração peão, cavalo, boi, numa modalidade que evoluiu no tratamento do direito e do dever do homem, visando o bem-estar do animal. Hoje a gente preza muito pelo bem-estar dos animais, né? O foco hoje da vaquejada é o bem-estar dos animais. A gente segue todo o regulamento da Associação Brasileira, que é a ABEVAC, seguindo todas as normas técnicas, com o juiz de bem-estar animal, veterinário responsável pelo evento. Todo gado é tratado com ração, silagem, água à vontade, para o bem-estar dos animais. Festança, né? O cheiro do chão e do gado mexe com a gente, né?